A CIDADE GRANDE Traz uma lembrança sua, estou só, já nem sei dizer Qual destes lugares me dói mais, mas sem me decidir Por que cresci, sou forte, estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo latente em romper limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber por que alguém esquece a dor e encontra no amor A força pra poder dizer Arigatou gozaim Yusuke recebe ordens para recuperar os tesouros roubados e corre atrás dos três ladrões Primeiro persegue Goki e recupera a bola Gaki Em seguida ajuda Kurama que tenta trocar sua vida pela Adaman E recupera o Espelho das Trevas Resta agora readquirir a espada Koba O Rato de Keiko Versão Brasileira Audio News Rio Goki foi descuidado e perdeu a luta Kurama deixou-se levar por um estúpido sentimento É por isso que eu não confio nos yukais de espíritos inferiores Mas com a espada Koma eu vou recuperar de qualquer jeito a bola Gaki e o Espelho das Trevas A espada Koma é uma arma maligna forjada de uma pedra de veneno místico A pessoa que for cortada por sua lâmina tem o veneno injetado na ferida Que se espalha pelo corpo e a torna um yukai Quando eu recuperar esses objetos formarei um exército de yukais Que siga as minhas armas e assassine meus desejos Mas antes matarei o Suki Urameshi Ele tinha que cruzar o meu caminho É, Botan, parece que o ferimento e a dor no rosto sumiram completamente O curativo espiritual que você fez funcionou mesmo É, você é meio malinha, mas é impressionante a sua habilidade, hein, Botan? Ah, como assistente eu preciso estar preparada para qualquer coisa É bom saber disso Escuta, não é por nada não, mas pode me explicar por que você está usando uniforme escolar se você nem estuda aqui? Achei que conversar aqui vestida normalmente chamaria muita atenção Eu não fiquei um charme? Ah, que menina besta Ah, nossa O quê? Eu estou pensando no Kurama Ele deve saber de muita coisa Ele mudou muito Agora é uma outra pessoa, né? É, e agora só falta recuperar o último objeto até o prazo final daquele baixinho Mas qual é o nome do infeliz mesmo? Ei, ei Ele é valentão, sabe? Ele é assim um cara muito cruel que consegue ter tudo o que ele quer Ah, você está aqui, né, Ospertinho? Ó, o professor está estressado Só está faltando você para entregar o dever de casa, tá, seu irresponsável? Ah, não me aluga não, Kiko Acontece que eu estava muito ocupado, tá bom? Ter atividade extra não é nada fácil Hã? Cala a boca Ah, o que que tem? Não tem nada demais, não, você não acha? Olha, eu imagino o quanto deve ter sofrido enquanto o Yusuke dormia Eu não imaginava estar assim conversando com você cara a cara É maravilhoso É, mas é que... Olha só, qualquer dia eu vou convidar você para ir com... Ai, garoto, isso dói! Ela não sabe nada sobre você Para de dar mole, senão vai entornar o caldo Ih, ih, ih E mesmo, você tem razão Caramba Isso pode complicar tudo, né? Ah, então tá, hein? Tá então, tchau! Quem é essa garoto? Ah, essa é uma história muito comprida Qualquer dia a gente leva um papo Tá, mas primeiro vai falar com o professor É, peraí, peraí Falar com o professor? Eu acho que você não entendeu, Kiko Sabe, é que eu... O quê? Ah, tá bom, Yusuke Eu já entendi muito bem Só que agora eu não tô nem um pouco a fim de saber Não, eu vou te esclarecer sobre a Botan, Kiko É que ela... O nome dela é Botan? É, olha, eu vou... Eu vou abrir o jogo com você É, mas eu não tô nem um pouquinho interessada Peraí, Kiko Vamos conversar, vamos Ah, Yusuke, fui! Oh, menina geniosa! Fui! Aê! Segura a onda! A garota é Kate Yukimura Colega de infância de Suki Uramesh É uma pessoa muito ligada a ele Que bom Com certeza vou me divertir muito com ela Ah, essa é uma história muito comprida Qualquer dia a gente leva um papo Que papo o quê, garoto? Tô nem aí Então você é Keiko Yukimura Um sinal A cinco quilômetros daqui Foi mal, tenho que ir Volte aqui Eu ainda não terminei com você Que moleque Ela força espiritual Só deveria ativar a quinhentos metros daqui Mas tá a cinco quilômetros Quem está indicando a localização é o inimigo Fique preparado, Yusuke Riei é para o duro, viu? Tá certo E ele me passou uma mensagem horrível Através da telepatia Ele raptou a Keiko E ela só será devolvida Em troca dos tesouros Ah, meu Deus Apareça, Riei Traga Keiko Eu vou acabar com vocês Não são Yukai São apenas pessoas comuns Que estão sendo manipuladas O quê? E se ele está manipulando Todas essas pessoas ao mesmo tempo É porque ele tem Jagan O olho diabólico Jagan? Vocês acertaram Eu não pensei que fossem tão espertos A ponto de descobrirem isso tão rapidamente Mas o que é aquilo? É o terceiro olho É o Jagan O olho diabólico Droga Vocês permanecem normais Mesmo olhando para o meu olho diabólico Então possuem uma grande força espiritual E realmente Foram muito bem escolhidos pelo mundo espiritual Keiko Solta a menina agora Riei Eu quero saber se você trouxe os tesouros Eu já entendi O jogo perde a graça se as regras não forem cumpridas Keiko Aqui estão meus preciosos tesouros O plano não saiu como eu esperava Mas eu consegui o meu objetivo E agora eu posso finalmente dominar o mundo espiritual Não cante vitória antes do tempo Você é mesmo muito burro, cara Agora que a Keiko está comigo Eu vou prender você e recuperar os objetos E como você fará isso? Obviamente capturando você, seu canalha Sumiu? Eu sumi? Claro que não Eu só me desviei um pouco E fiz assim Foi ilusão de ótica E você? Aquilo foi o seu golpe ou alguma brincadeira? Que rapidez Você é muito burro O quê? Por acaso você achou que eu não faria nada a essa menina? Então olhe a testa dela Tem uma coisa especial que você vai gostar O que você fez? Esta cicatriz Não é uma cicatriz, é um olho Eu devolvi o corpo Porém o destino dela está em minhas mãos Esta garota será minha primeira súdita Totalmente submissa a mim E assim que o olho se abrir, ela será uma Yukai Eu dou um jeito nisso Deixa comigo Enquanto isso você vai lá e acaba com ele Olha só Está impedindo a transformação usando medicina espiritual Você tem uma parceira bem eficiente Porém esse método que está usando É uma carga pesada demais E se você continuar assim Poderá perder a sua própria vida Botan, o que é isso? Ele está dizendo a verdade Eu não posso continuar assim por muito tempo Botan Você me paga Isso está muito engraçado Mas agora que tal nós brincarmos de esconde-esconde? Como é que é? Para salvá-la, você precisa dar a ela um antídoto Que está contido no cabo da espada Se lhe interessa, você vai ter que tirá-lo de mim E isso não será fácil O que é isso? Como ele conseguiu escapar dos meus olhos? Não é o mesmo de antes? Quem é você? Não vai ser tão fácil assim, Rei Você vai morrer! Então é isso A sua força se multiplica quando um ente querido está diante do perigo Você é mesmo páreo duro Você é o tipo de humano perigoso que eu mais desprezo e odeio E odeio muito! Eu estou impressionado com o seu ataque Mas você se arriscou muito com este golpe Tentando tirar a espada de mim Agora eu não posso vacilar A chance de você conseguir pegar o antídoto é muito pequena Como você vai impedir que ela se transforme em uma yukai? Você é mesmo um otário Atrevido! Consegue me alcançar? Não vai conseguir de jeito algum distinguir a minha imagem O que aconteceu? Você está com medo? Desgraçado Você só sabe correr pra lá e pra cá? Sem o poder do seu olho, você não passa de uma barata tonta E eu não posso mais perder tempo com você Eu tenho que resolver isso logo Eu nunca pensei que fosse preciso usar essa tática para enfrentar um ser humano comum Um quê? Mas que poder impressionante Eu não vou aguentar por muito tempo Mas eu preciso lutar até o fim Mas se o terceiro olho se abrir, Kiko se tornará uma yukai Mas o que está acontecendo? O que é isso? Está com medo da minha poderosa força? Daqui a pouco, sua querida amiga vai se transformar num monstro Kiko Mas não precisa se preocupar Por que você vai morrer antes, seu moleque imbecil? Venha me enfrentar Essa energia Eu estou sentindo o ar muito pesado Finalmente, Riei se revelou Mas o que é isso? Eu estou imobilizado Eu me sinto como se estivesse amarrado Parece que nem mesmo a sua força é suficiente para a prisão mística do Jagan Não, não Sinta a diferença da minha força e da sua Não, não Você me surpreendeu Para um humano agiu com bravura Agora, como prêmio, vou te matar com um golpe só Mas que droga Se ao menos eu conseguisse me mexer Morra! Kurama! Ah, seu filho da mãe, traidor! Ai, eu não estou enxergando Não estou enxergando Eu não estou mais preso Os Jagans do corpo de Riei são como sistema de auxílio Mas o principal condutor de energia é o olho que está na testa Ah, Kurama! Estou bem Eu vim agradecer pelo que você fez Não se mexa, Kurama! De alguma forma, ainda sou o Yukai A morte não vai me levar facilmente Deixe que eu cuido da garota E você, acabe com o Riei antes que ele recupere o poder de usar o Jagan Pode deixar Kurama, seu traidor Eu não vou te perdoar Nunca! Riei! Você vai ter que me enfrentar primeiro Eu não consigo acreditar Quanto maior o perigo, mais forte ele fica Você é muito perigoso Muito perigoso para continuar vivo Ah, ah! 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 Eu vou vencer Eu ainda sou muito mais forte do que você Ah! 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 O que foi agora? Ah! 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 Então! Cada vez mais você me surpreende. Estava escondendo mais uma carta na manga, não é? Não pode ser. Consegui. Funcionou. Quem fez isso? O espelho das trevas. Você calculou o lugar exato e atirou para que o reflexo do raio voltasse em minha direção. Eu não luto por lutar, eu luto para vencer. Foi esperto demais. O olho da testa sumiu. Que bom, tudo em paz. Ah, isso é muito bom. Kurama, muito obrigado por tudo. Você está bem? Eu estou bem, sim. Não fui atingido no meu ponto vital. Mas como você conseguiu? O quê? Quando você soube que o Legan pode se refletir num espelho, Yusuke? Ah, eu descobri naquela hora, né? É? É, acontece que ele era rápido demais. E eu logo pensei que o único jeito era atirar pelas costas. Mas por sorte, o espelho escorregou e parou bem ali. Eu tenho sorte, não tenho, Botan? Você quer dizer que... É, eu hesitei por um instante. Mas depois eu arrisquei tudo. Eu arrisquei a dar um tiro. Ainda bem que foi um tiro certeiro, não é? Mas o que faria se por acaso esse golpe não desse certo, Yusuke? Ah, minha filha, eu ia sentar e ia chorar. O quê? Só você mesmo para agir sem pensar, não é? Mas fazer o quê? Esse é o seu jeito, não é, Yusuke? É, o quê, o quê, o quê, o quê? O que é isso, Kurama? O que você está dizendo com isso, hein? O que é? Você acha que eu não estou certo? Olha lá, hein? Calma, calma. De lá, eu consegui pegar o Goki e o Riei e recuperei todos os tesouros. Coema deve estar muito feliz que tudo terminou bem. Eu mandei bem zaço, não mandei, Botan? É, mas acontece que a espada enferrujou com o sangue e o espelho quebrou com o Legan. E como não deu para consertar, o Rei Ema descobriu todinho. Ih, agora danoso. Esse Coema deve ter recebido um castigo muito grande, não foi? Ah, que nada, Bobo. Os tesouros foram recuperados e o Coema recebeu um leve castigo. Mas que castigo? Sem palmadas no bumbum. Que isso? Ah, coitado. Ele pode ter vida longa, mas o moleque continua moleque. Não fala assim, Yusuke. Ah, lá vem a fera. Ih, ela está brava. Caramba, eu esqueci completamente. Eu não dei a mínima satisfação a ela. Estou atrapalhando alguma coisa? Oh, Keiko, espera aí. Oh, 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 muita calma nessa hora. Eu quero falar com você, menina. Espera aí. Keiko! Pelo jeito, essa deve ser a missão mais difícil do Yusuke. Yusuke, você tem uma nova missão. Os Yusuke possuem uma poderosa força e haverá um torneio seletivo para nomear o sucessor da Mestra Genkai. Você vai participar do torneio e tem que ser um dos finalistas. Mas tome cuidado. Inimigos terríveis disputam essa posição. Muito cuidado, hein, Yusuke. Próximo episódio, o sucessor. Essa noite o tempo passa devagar E os ponteiros mudam sua direção Vou deixar pra trás a escuridão Eu quero a luz do bem no meu coração Sanavacão Sanavacão Gosto de seguir meu sonho mais livre Se eu parar ele vai fugir de mim Não posso desistir do meu caminho Não posso desistir do meu caminho Deste sonho que rola sem ter fim Eu quero a luz do bem no seu sorriso Eu quero a luz do bem no seu sorriso Eu quero a luz do bem no seu sorriso E aí